Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa Se você pensa que pode me usar com esse seu corpo Acertou de novo E se imaginou Que eu ia por minha saudade na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Você acha mesmo que pra vida é toda eu quero só você Acertou na mosca, mordei Eu sei que vai ter que meu beijo é Deus no meu coração Acertou na mosca, mozão Você acha mesmo que pra vida é toda eu quero só você Acertou na mosca, mordei Vem ter que meu beijo é Deus no meu coração Acertou na mosca, mozão Tchê, 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 não se conquista Acertou na mosca, mordei E se imaginou Que eu ia por minha saudade na sua mão Você tinha razão Você tinha razão E acha mesmo que pra vida é toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Vem ter que meu beijo e desce o meu coração Acertou na mosca, mozão Acha mesmo que pra vida é toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Vem ter que meu beijo é Deus no meu coração Acertou na...